Um enorme meteoro iluminou o céu da Noruega neste último domingo 25 de julho. Ele foi visível em grande parte do sul da Escandinávia e iluminou por alguns segundos o sudeste da Noruega com um poderoso flash de luz seguido de um estrondo. Segundo as imagens de vídeos feitas por câmeras de monitoramento, o meteorito apareceu a cerca de 90 quilômetros ao norte da capital e continuou sua trilha na direção sudoeste antes de se fragmentar e ficou visível por aproximadamente 5 segundos. Astrônomos, após analisarem as imagens, acreditam que fragmentos atingiram o solo em uma grande área florestal perto de Oslo, a capital da Noruega. A rede norueguesa de meteoros segue analisando as imagens para tentar localizar a origem e o destino exato do meteorito. Então esse foi mais um vídeo aqui do canal, espero que tenha gostado. Meu muito obrigado aos meus apoiadores pela contribuição que vocês fazem para ajudar o canal. canal, sou muito grata e pelo carinho de vocês. E se você também quiser ajudar o canal, basta entrar no link que está na descrição do vídeo. Desejo a todos uma ótima noite, obrigada mais uma vez por me acompanharem até aqui e nos encontramos no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!